Se a gente observar a cena de restaurantes em São Paulo, uma das coisas que a gente pode notar com certa nitidez é uma movimentação, uma nova configuração de vegetarianos e veganos na cidade. Primeiro porque os vegetarianos e os veganos deixam de ficar restritos aos restaurantes especializados nessas cozinhas e passam a infiltrar tudo quanto é tipo de restaurante com mais expressividade, inclusive em restaurantes de alta cozinha e alto nível técnico. Segundo, a gente nota uma série de aberturas, inaugurações de novos restaurantes vegetarianos e veganos que fogem daquele padrão que a gente está acostumado, do restaurante por quilo, do restaurante do menuzinho fechado ou do buffet e entra em contato com cozinheiros mais ousados, que trabalham com mais profundidade a potência dos vegetais. Então, eles revelam uma coisa de sabor, cor, textura e acabam apresentando versões da cozinha vegetariana e vegana muito mais sensuais. Eu noto muito isso quando eu vou ao quinchio, por exemplo, e como o estrogonofe de cogumelos, que é um estrogonofe substancioso, que eu duvido muito que fique devendo para qualquer carnívoro e olha que eu sou carnívora. Tem uma coisa interessante ali, que é uma habilidade, uma particularidade da Mariciotti, que é isolar alguns vegetais e trabalhá-los como grandes protagonistas de pratos. Então, por exemplo, ela pega o quiabo, que é tão simples, um elemento tão do nosso dia a dia, e aí ela tosta esse quiabo, besunta esse quiabo com um curry bem apimentado, depois polvilha ali um crocante de amendoim, e assim ela vai trabalhando essas potências, essa coisa de provocar o paladar, e transforma um quiabo, que é uma coisa tão simples, numa receita que chega ao seu auge. E ali perto, numa rua de Paralelepípedo, árvores frutíferas, onde funcionou a antiga Ípica de São Paulo, funciona o OMA, onde nós estamos aqui agora. O OMA significa em esperanto humano, e aqui designa um restaurante sem bicho. Todos os preparos são servidos em cumbucas, que trazem hortaliças frescas, e ativa uma grande cadeia de agricultores familiares aqui ao redor de São Paulo, no cinturão verde. E aqui tem um prato desde os primórdios, que é um arroz cremoso de beterraba, que nada mais é que um risoto enriquecido com o caldo da beterraba, fica aquela cor vibrante, e ele é finalizado com uma ricota bem temperadinha, e com cubos de beterraba crocantes. Na verdade, ela é besuntada num vinagre balsâmico, em ponto de caramelo, e aí você morde e sente essa brincadeira de texturas. Legenda Adriana Zanotto